Olá meus amigos, vou deixar mais um grande sucesso pra vocês aqui, meu amado Batista. O amor não é só de voz, a música é muito bonita. Depois vou deixar o passo a passo pra vocês tocarem batidas e acordos. Então é mais ou menos assim, ó. Será se eu estou sonhando? Será se você vai embora? Talvez você esteja brincando Ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei Pois eu ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora Porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo Esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar Pois o tempo é precioso Quero apenas te lembrar Eu que sou ambicioso Espero que você entenda As minhas explicações Não troco você por nada Não troco você por nada Não resolve o nosso caso O negócio é controlar Vem correndo pros meus braços Correndo sei que não veio Mas aceito os meus carinhos É o fim do desespero Não vou mais ficar sozinho Vamos viver nossa vida Vamos viver nossa vida De amor, versos e prosa Toda vida tem espinhos Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosa É isso aí meus amigos Uma música linda do Amado Batista Bem antiga, mas muito bonita Espero que vocês gostem Deixem as digitais Se inscrevam, compartilhem Recordem Valeu amigos Um abraço Tchau